Oi, um, dois, três, testando, tá funcionando. Oi gente, boa tarde, público pequeno, mas eu espero que vocês se divirtam, tem bastante mulher, né, tô vendo, que bom. Meu nome é Tânia Gomes, eu sou fundadora de uma startup chamada 3334, quem é que usa 333 ou 334? Mais alguém? Bom, quem usa sapato 3334 pode imaginar, e quem não usa, provavelmente tem uma amiga, uma prima, uma tia que usa, imagina o quanto isso é difícil. E a 3334 nasceu exatamente disso, de uma dificuldade que eu tinha de não encontrar sapatos de mulheres, sapatos de adultas, na minha numeração. Era sempre uma guerra gigante, muito tempo de procura pra encontrar um sapato básico. E aí, lá em 2014, eu tive a ideia, junto com alguns sócios, de montar uma empresa voltada pra esse público. E muito por acaso, a gente acabou virando startup, né. Pra falar a verdade pra vocês, assim, a intenção nem era ser uma startup, eu queria ter um negócio que atendesse esse público. Mas acabou acontecendo. E aí, nesses 3 anos, eu descobri uma coisa muito grave com relação a startups de um modo geral. Ih, começou. Ele não... Pode passar? Peraí, deixa eu testar só mais uma vez. Agora tá. Não vai funcionar. Você vai ter que passar pra mim. Sobe um, então. Desculpem. Eu descobri nesse, no meio do caminho, que 90% das startups que a gente cria morrem pelo meio do caminho. E isso é um dado tão grande e tão grave, vocês imaginem que a gente dedica muito tempo, muito conteúdo e muito estudo pra montar uma empresa e 90% dessas empresas quebram no meio do caminho. Isso é uma informação tão relevante pro mercado de startups que a gente tem no Brasil Um site chamado Cemitério de Startups. Alguém já tinha ouvido falar? Então, ele foi criado por uns meninos exatamente pra que as startups possam colocar nesse lugar as informações mais relevantes de por que que elas quebraram, né. Porque a gente vê muito sucesso, a gente vê muita empresa de sucesso na Exame, muita empresa de sucesso na pequenas empresas, grandes negócios. Mas por que que as empresas quebram? Isso a gente não sabe muito. Lá fora a gente tem um site chamado Graveyard, que também fala disso, de todas as startups que não deram certo. E aí, vocês vão me perguntar, mas por que que você tá falando disso logo no começo? Pode passar. Porque eu sempre digo o seguinte, três anos de estrada. Eu não tenho filhos, mas eu acredito que criar uma startup é como criar um filho, né. Porque a startup, ela depois que nasce, ela tem personalidade, ela tem manias, ela tem jeitos de ser levada. Então, ela pode crescer em alguns momentos, ela pode não crescer em outros momentos. Então, é uma jornada dura e que eu tive a felicidade de começar quando eu criei a 33-34. Pode passar. Bom, e aí quando eu criei a 33-34 e me chamaram pra essa conversa aqui com vocês, eu fiquei pensando o que que eu posso falar que essas pessoas que estão aqui, que não são, assim, vocês não são júniors. Vocês, provavelmente, quem tá sentado aqui quer ser empreendedor. Quem tá sentado aqui já pensou em ter um negócio ou tem seu próprio negócio. Falei, o que que eu posso contar que possa ser novo pra essas pessoas, né. E eu fiz uma listinha de algumas coisas que são interessantes e pontuei de modo a dizer que elas são interessantes quando você vê, mas sempre tem um senão. Então, a primeira é, tenha a ideia. Não é uma ideia. Uma ideia tem milhares pelo mundo. Quando você tem a ideia, né, e a gente teve a ideia, né, a gente criou um e-commerce voltado para mulheres que usam o 33-34, tá perfeito, né, você tem uma ideia. Isso não quer dizer que qualquer ideia, mesmo que seja a ideia, possa dar certo. Vocês conhecem essa moça? Já viram falar dela? Ela já chegou a ser uma das mulheres consideradas uma das milionárias, abaixo dos 30, e ela perdeu toda a fortuna dela, porque o que ela vendia na startup dela, na verdade, não existia. Então, eu sempre digo o seguinte, o ciclo de ter uma boa ideia, arranjar dinheiro para essa boa ideia, ficar famosinho por essa ideia e depois sofrer as consequências disso, sempre existe, né. Então, mesmo que vocês tenham uma ótima ideia, saibam que ela pode dar certo, mas ela também pode falhar por uma série de coisas que não está, teoricamente, sob a responsabilidade de vocês. O que foi o que aconteceu com ela? Muita gente culpa ela, né, Elizabeth, mas muita gente também culpa o conselho dela, né, os grandes investidores que botaram dinheiro na empresa, que fizeram um valuation, mas que não ajudaram a entender se a gestão estava certa, se o produto existia mesmo, se ele tinha fit com o mercado, enfim. Uma série de coisas que derrubaram a ideia dela. Aí, a segunda coisa... A segunda coisa é uma frase muito simples. É a seguinte, seja foda. Você pode ter uma ideia incrível. Se você não for foda, se você não estiver inteiro dentro do seu negócio, ele não vai para frente, né. Essa é uma foto que, para mim, é muito significativa, porque em 2016 a gente levou um prêmio de honra ao mérito. A gente foi a única empresa premiada que tinha menos de três anos de mercado no prêmio Pequenas e Presentes Negócios. E, se vocês notarem, tirando a jornalista, eu era a única mulher no palco. Então, seja foda o tempo todo. E, assim, não é que você só tem que ser foda, sua marca tem que ser foda. Tem que criar um negócio que ninguém tenha nem dúvida do quanto ele é bom. E, para isso, você tem que acreditar mais no seu negócio do que todo mundo. Mas, mesmo sendo foda, mesmo tendo uma ideia foda, você pode receber um e-mail como esse. Discuti a 33 e 34 internamente e decidimos não investir. Esse é um e-mail que eu recebi de um fundo de investimento no ano passado. E posso contar uma coisa? Para quem tem startup, esses e-mails são a maioria. A minoria é que vai te dizer, eu vou investir em você. A sua ideia é foda, você é foda, eu vou botar meu dinheiro em você. mesmo sendo foda, meus investidores atuais recebem esse tipo de pergunta. Quando eles chegam num evento e dizem que investem na 33 e 34, mas a tese deles é investir em B2B, eles são perguntados, eles são questionados, por que que eles investem em mim? Então, assim, você pode acreditar em você, o mercado pode acreditar em você, mas você vai receber esse tipo de feedback, mesmo que você seja foda. Estude. Essa é a minha terceira dica para quem tem a pretensão de empreender no Brasil. Você precisa conhecer seu mercado, você precisa conhecer a concorrência, você precisa entender seu público e você precisa entender seu produto. Mesmo que você faça todas essas lições de casa, você vai ter a concorrência vendendo três sapatos por R$99. Se o meu ticket médio é de R$50, como é que eu vou vender três sapatos por R$99? É brigar com gigantes. Mesmo que você estude muito, você vai ter uma cliente que entra no seu Facebook e diz isso. Site mal feito, com poucas opções, isso mostra os valores parcelados. Quem quer comprar a vista, só volta um pouquinho, por favor. Tem que ficar fazendo conta para descobrir o valor. Passa, por favor. Eu vou dar dez segundos para vocês descobrirem se faz algum sentido para vocês. Tem preço à vista ali ou não tem? Não bastasse isso, a gente faz fotos de produtos. Pode passar um para mim. Esse é o tipo de foto que a gente tem de cada produto que a gente vende na 33 até 4. O site está mal feito? A gente fez a lição de casa. Mas isso não significa que todo mundo vai ver que a gente fez a lição de casa. Pode passar. Construa pontes. Essa camiseta que eu estou, não sei se vocês conhecem, é a camiseta da comunidade 011, que é a comunidade de startups aqui de São Paulo. Aproxime-se dessa comunidade. Por quê? Porque quem está lá já passou pelas coisas que vocês provavelmente vão passar. E é muito mais válido você aprender com o erro do outro do que cometer o erro novamente e aprender com a sua dor. Então, faça parte de uma comunidade. A gente tem duas palavras que a gente usa muito quando a gente fala de comunidade de startups, que são give back, give first. Está todo mundo me ouvindo bem? Aqui não tem retorno nenhum, então está... Se vocês não entenderem, é algo que vocês avisem, tá? give back, give first. Porque você precisa entregar para o povo que está à sua volta o que o povo que está à sua volta pode entregar para você. Essa questão de troca de conhecimento, de informação, de entendimento de mercado, de entendimento de produto, de como fazer o mercado entender você vai te ajudar muito, 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 muito quando você pensar em criar a sua startup. Tenha propósito. Esse é um dos slides que eu mais gosto. Não sei se vocês conhecem. Pode passar, por favor. O Holy Foods. O Holy Foods. Vocês conhecem? Foi recentemente adquirido pela Apple. A filosofia que está por trás deles é uma filosofia que diz o seguinte. Negócios não precisam efetivamente ser criados só para dar resultado financeiro. Toda vez que você cria um negócio que o único objetivo que você tem é ganhar dinheiro, pode ser que você ganhe dinheiro. mas o dinheiro ele é um fim. Ele é um resultado. Para você chegar no dinheiro você precisa construir um processo. Você precisa ter uma jornada. E esse cara entende que isso pode isso tem que valer a pena. Essa jornada tem que ser melhor que o resultado financeiro. Ganhar dinheiro é muito bom. Mas vou contar uma historinha para vocês aqui. essa senhora tem 75 anos ela usa 33 e a gente tem uma loja física eu não falei para vocês lá no começo mas a gente começou com o e-commerce depois abriu uma loja física da 33 e 74. Ela tem 75 anos e ela chegou na loja porque ela estava procurando um sapato para bodas de prata 50? Bodas de ouro ouro bodas de ouro dela 50 anos de casada ela foi com o marido dela e aí ela queria um sapato baixinho mas ela vai casar de novo então ela ia entrar de noiva as filhas dela iam ser damas do casamento e ela falou e ela experimentou o escarpão os meninos sabem o que é o escarpão? Algum menino não sabe? Tem alguma mulher de escarpão aí? Não nenhuma, né? Campus Party, né? Aquilo é o escarpão essa ponta fina e ela se mandou um escarpão e mostrou para o marido dela e ela falou olha meu bem o que você acha desse sapato? E aí o marido dela virou e falou não querida esse é sapato de velha e aí ela virou mas querido a gente é velho a gente está fazendo 50 anos de casamento e aí ele virou para ela e falou não nesse dia você é minha noiva de novo você é a mulher com quem eu casei há 50 anos atrás então eu quero ver você com um sapato de noiva e aí ela acabou levando essa sandalinha que está no pé dela que era uma sandália de noiva mas não sei se vocês entendem o que tem de propósito nisso né? Porque eu já ouvi muita gente dizendo que eu vendo o sapato essas pessoas estão mentindo? Não mas o sapato ele é a materialização de uma sensação para a mulher eu vendo uma felicidade porque sapato no final das contas é um momento de felicidade é um momento em que a mulher se sente forte se sente dona de si e para quem usa 33 e 34 e nunca teve isso antes que era mandado para uma sessão infantil que comprava melissinha faz diferença então nosso propósito está aí nosso propósito está entregar para uma população que nunca antes foi vista como uma população interessante nunca teve respeito como consumidora um produto que ela pode usar no casamento dela ou nas bordas de ouro da vida dela isso é propósito encontrem o propósito no negócio de vocês construa cultura 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 é uma coisa muito legal porque a gente fala muito mas é muito difícil da gente medir o Drucker fala uma coisa que eu adoro ele fala só volta um pouquinho a cultura devora a estratégia no café da manhã basicamente isso significa que você pode ser o melhor estrategista do mundo se você não tiver uma equipe comprometida com o resultado ele não vai acontecer porque quando você tem uma empresa chame a de startup ou não as pessoas que estão com você precisam encontrar o mesmo significado que você na realização desse propósito isso é cultura trazer o propósito pra sua equipe e fazer com que essa equipe tenha o mesmo propósito que você é cultura e aí como é que você mede cultura quem avalia você é seu investidor seu cliente quando você vê uma nota 4.8 na avaliação de todos os clientes que passaram pela loja você entende que a cultura está sendo propagada você entende que todo mundo que embala um sapato dentro da empresa entende que esse sapato é um presente que a cliente se deu e não só um sapato que ela comprou pela internet você entende a diferença disso? você pode comprar um sapato pela internet e você pode se dar um presente que é um sapato como isso vai chegar pra você depende de como a empresa te entregou isso construa sua marca eu adoro esse tópico porque a 3364 tem 3 anos mas se vocês entrarem no google agora e digitarem 3364 vocês vão encontrar no mínimo 170 mil menções orgânicas a minha marca o que é isso? construção de marca por que que você precisa fazer isso? por que que você precisa fazer isso? acerto desculpa não pode voltar um por que que você precisa fazer isso? porque marca vende sem que você tenha que derramar caminhões de dinheiro em marketing pago na internet e todo mundo aqui que sabe que o google anda cada dia mais caro o facebook cada dia menos acessível então a gente precisa encontrar caminhos em que as pessoas falem bem da gente sem que a gente precise pagar por isso isso é construir marca e isso você constrói sendo uma boa história mesmo que isso pareça impossível pra você vou contar uma outra história pra vocês lá em 2016 tem um sapato ali na foto que vocês não estão vendo a gente comprou esses sapatos pra coleção de inverno e a gente vendeu muito rápido a gente vendeu repôs e vendeu de novo teve uma cliente de Florianópolis a Carla que ela fechou a mesma compra ao mesmo tempo que o outro cliente e o sistema deu um pau me deixou dizer que tinha dois produtos iguais e não tinha era no 33 ela usava 33 ela usa 33 e aí a gente foi ver no estoque que não tinha mais um 33 pra vender pra Carla pra mandar entregar pra Carla e a gente fez uma coisa que toda loja faz e que a gente foi criado pra não fazer alguém da Miki ligou pra Carla e falou Carla não tem mais o 33 posso te mandar um 34? quem usa 33 sabe o quanto isso é assim chega a ser desconfortável é horrível porque você sabe que o 34 vai ficar grande você sabe que ele vai ficar desconfortável você sabe que não vai te servir a Carla ficou emputecida ela ficou extremamente irritada com a gente pra ajudar um pouco a Carla era responsável por uma agência em Florianópolis que avaliava a satisfação de clientes tudo pode piorar quando pode piorar e aí a Carla me mandou um e-mail enlouquecida e eu respondi o e-mail e ela ficou muito brava pedindo desculpas e aí eu resolvi ligar e ela me xingou ela tá certa ela é cliente a gente fez uma coisa horrorosa com ela ela tinha todo o direito de ficar brava a gente errou porque a gente quis não a gente errou porque a gente tentou ajudar foi um erro que eu chamo de honesto e toda vez que a minha equipe comete um erro honesto a gente resolve junto porque erro honesto ensina um sapato normalmente leva 45 dias pra ficar pronto na fábrica a gente não ia pedir mais esse modelo porque quando eu tenho que pedir pra fábrica eu tenho que pedir no mínimo 12 pares só que lembra que eu falei pra vocês que eu venho de experiência eu não podia deixar a Carla sair da 33 T4 com essa experiência a gente fez uma compra chegaram depois de 40 dias os sapatos novos e a gente mandou o sapato pra ela de presente com esse bilhetinho basicamente a gente diz que a gente fez a 33 nasceu pra resolver um problema mas de vez em quando a gente erra que a gente tinha errado com ela que a gente pediu desculpas por isso mas tudo que pode piorar vai piorar a Carla estava de férias quando o sapato chegou na casa dela e eu tenho um sistema de avaliação automático que 5 dias depois que a minha cliente recebe o produto a gente manda um e-mail pedindo a avaliação desse produto então o e-mail chegou pra Carla a Carla estava de férias não sabia que o sapato tinha chegado na casa dela e ela ficou brava de novo ela falou quantas vezes vocês vão querer que eu diga que vocês não me atenderam falei vou ter que ligar pra Carla vou ter que me imbuir de coragem e ligar pra Carla liguei pra Carla falei Carla desculpa a gente te mandou um presente como pedido de desculpa se não chegou eu preciso ver o que o correio fez com o seu sapato mas está na sua casa ela falou não estou viajando quando eu chegar eu vejo o sapato chegou três meses depois teve em Florico um evento chamado RD Summit vocês conhecem? essa é a Carla esse é o sapato que a gente mandou pra ela e a Carla ficou tão feliz com o resultado final dessa experiência que a gente teve com ela que ela foi pro palco contar a história dela porque o que eu digo contar a história bonita contar o que é fácil todo mundo sobe no palco e conta contar quando erra é mais difícil porque dói quando a gente desceu do palco a Carla me disse o seguinte se um dia você abre uma franquia da 33 em Florianópolis eu gostaria de me candidatar a ser franqueada então o que a gente aprendeu com esse processo que errar a gente vai errar a gente vai errar com o cliente o que a gente tem que ter é a humildade de encarar o erro entender como é que a gente pode fazer com que esse cliente fique feliz no final da experiência porque ela minha cliente pode gostar do sapato ou odiar o sapato mas ela tem que estar feliz com a experiência então isso é construção de marca uma outra coisa que eu posso dizer para vocês que é construção de marca sabe aquele ditado que vovó fala me diga com quem andas e te direi quem é a marca de vocês se ela for andar junto com outra marca que seja com uma marca idônea que seja com uma marca grande que seja com uma marca respeitada nunca coloquem a marca de vocês ao lado de uma marca que pode questionar a idoneidade e o respeito que a marca de vocês construiu isso não funciona isso só vai dar problema para vocês então se for para fazer parceria se for para trazer uma marca para dentro do portfólio de vocês tragam marcas incríveis não tragam marcas mais ou menos esse ponto é bem importante investimento entenda investimento também nesses termos aqui SA debêntures subordinadas debêntures conversíveis mútuo conversível cap table da companhia secundária valuation plus money vocês precisam saber o que é isso se vocês forem buscar dinheiro com investidor essa é a língua deles e aqui tem só umas palavrinhas vocês precisam estudar isso vocês precisam entender o que é uma debênture conversível vocês precisam entender o que é um mútuo vocês precisam entender o que é um contrato vocês precisam entender como é que o investidor anjo pode colocar dinheiro de vocês e não ser punido não ser punido lá na frente pela receita federal ou pelo governo eu já tive na 33 T4 três rounds de investimento eu tenho a grata felicidade de ter investidores anjos incríveis na minha empresa mas nem todos eles são incríveis e se você não sabe falar essa língua você precisa ter alguém do seu lado que consiga falar isso então se você não estiver disposto a aprender isso tenha um excelente advogado do seu lado porque é aqui que muito negócio morre e assim eu gosto muito dessa frase porque ela fala muito para quem está empreendendo dinheiro aumenta o tamanho da pista e o combustível no tanque não aumenta a potência de motor ou as turbinas para decolagem o que isso significa que dinheiro de investidor acaba rápido e dolorosamente se não tiver entrando dinheiro de cliente o investidor não vai mais colocar dinheiro então é uma forma que vocês tem que usar com muito cuidado dinheiro que entra na empresa através de investimento ele precisa ter um rum certo ele não pode ficar parado no banco para vocês usarem para emergências porque a emergência não pode ser coberta pelo investimento a emergência tem que ser coberta pelo caixa o investimento é para estruturar negócio para você fazer crescer é para fazer o negócio vender mais nunca só para o dia a dia do negócio minha dica preciosa não aceite dinheiro de quem você não sabe quem é o investidor você não sabe de onde vem dinheiro sujo também circula por mundo de investimento o que eu falei de marca é a mesma coisa vale para o investidor não associe seu nome a investidores ruins eles não ajudam o seu negócio tem jeito de fazer isso tem chama comunidade descobre quem é as investidas desse cara liga para o empreendedor fala querido seu investidor vai botar dinheiro em mim ele é um cara legal eles fazem isso com a gente eles vão perguntar no mercado se a gente é uma boa para ser investido eles vão olhar nossos números qual o problema de ver se eles também é um casamento vai durar muitos anos vocês precisam saber quem está do outro lado da mesa então eu não tenho medo de perguntar quem é o investidor que quer botar dinheiro em vocês ou de onde vem o dinheiro dele está no final já acho que vai sobrar um tempinho para perguntas olha que bom pode abrir para pergunta pode abrir para pergunta então vai sobrar um tempinho para pergunta meu último slide ele fala de uma coisa que para mim é muito importante que é o seguinte não vem da sua alma empreender não é uma corrida de 100 metros você vai correr durante muito tempo eu estou há 3 anos nessa corrida e eu ainda não cheguei ao sucesso da 33-34 e a gente tem o hábito de achar que eita que se a gente que se a gente é sai numa exame numa você se há é sucesso aquela foto e aquela matéria não significam absolutamente nada no seu negócio quer ver uma coisa interessante eu entrei no programa da Ana Maria Braga numa matéria de 5 minutos repórter foi lá em casa filmou eu andando pela sala com diferentes sapatos mostrou o site o Louro José falou que eu estava mandando super bem pergunta em quanto isso trouxe de vendas quem quer chutar um número nada zero de vendas vindo do site do programa faz bem para o ego mas se não me traz resultado me serve para quê serve para construção de marca serve vou fixar minha marca no nome das consumidoras vou mas em termos de resultado mídia nem sempre quer dizer alguma coisa e aí eu sempre digo assim no final dessa apresentação você pode passar um por favor estão vendo essa foto uma foto incrível vocês conseguem imaginar que essa foto é feita num estúdio certo uma iluminação cara um puta fotógrafo uma modelo incrível de pé certo não eu vou passar um vídeo para vocês agora que mostra exatamente como a gente fotografava produtos para 33 74 até o ano passado para Tchau. Tchau. Então, meus queridos, a minha última dica para vocês é, não sejam só a pessoa da foto. By the way, aquele pé é meu, as fotos dos sapatos da 33 são feitas nos meus pés. Mas, de qualquer modo, empreendedor é quem faz a foto acontecer. Muitíssimo obrigada. Vocês têm 10 minutos para perguntas, se quiserem perguntar alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta? Nossa, que lindo. Não? Ninguém? Ah, sempre tem. Aproveita. Boa noite. Gostei muito da sua apresentação. Tem uma pergunta que é, você já chegou bem longe. Você já passou por muitos percalços. Qual o próximo passo? Como é seu nome? Edson. Edson, essa é uma das perguntas mais difíceis para serem feitas hoje. Mas eu te diria que o próximo passo, para mim, é fazer com que a 33 T4 seja a marca mais reconhecida do Brasil no segmento de sapatos. Hoje, a gente é líder de mercado no segmento, mas eu sei que o meu segmento já é pouco para 33 e 34. Então, eu começo a olhar o mercado, de um modo geral, como também algo bem interessante. Então, se eu pudesse te dizer alguma coisa hoje, o que eu quero é ser a marca líder do segmento de sapatos no Brasil. Ah, e tem mais uma coisa que eu quero ser uma das mulheres que constrói um negócio grande. Porque a gente tem ouvido muito por aí que mulheres são ótimas à frente de pequenos e médios negócios. Então, eu quero mostrar que a gente consegue chegar a grandes negócios. Mais alguma pergunta, meu povo? Boa tarde, meu nome é Iago. Gostei da palestra demais. E a questão de investimento inicial, como é que foi? Porque três anos você já está ganhando prêmios. Só que para fabricar sapatos, tem um curso que tem que ser bancado. Já achou investidor de começo, você bancou com seu dinheiro para depois se autoalimentar o processo. Como é que foi? Então, assim, a 33-74 foi uma exceção. A 33-74 não é a regra no mercado de investimento. Quando a gente foi em busca de investidor anjo, o que que acontecia? O mercado de sapatos funciona assim, a primeira compra, você precisa comprar à vista. Então, eu tinha que quebrar o paradigma da indústria de me vender uma grade só de 33-74, coisa que eles nunca tinham feito. Quando eu fui em busca de investimento anjo, eu tinha um powerpoint, um domínio comprado e a plataforma assinada. E a gente conseguiu levantar 300 mil de investimento com isso, com esses três pontos. O que que fez o investimento vir? Time. Eu sou apaixonada pelo meu negócio, mas eu tenho três sócios que são absolutamente impecáveis nas áreas que eles atuam. Então, quando os investidores olharam esse time, viram que existia mercado, eles acreditaram que o dinheiro deles podia ser colocado ali. Nenhum investidor investe em ideia, principalmente hoje, que está repleto de ideias. Investidor, bom investidor, o bom investidor, investe no time. Ele acredita na capacidade de execução daquele time. Então, nesses três anos, o investimento inicial foi muito importante, mas foi o que eu disse. Investimento, ele dá pista e te dá combustível no tanque. Mas quem tem que pilotar o avião e fazer ele chegar no objetivo é você. Então, o investimento é uma parte pequena do negócio, não pode ser a principal. É isso, gente. Muitíssimo obrigada, viu?